Bom dia a todos, voltando à tribuna, aqui na verdade para fazer uma continuação do pronunciamento, como nosso mandato dialoga com o Maranhão inteiro, eu recebi essa denúncia aqui em relação à água fornecida pela Caema, num poço que por ele foi perfurado. Conversei com o presidente da Caema, mostra por favor a qualidade da água, gente. Coloca aí na tela. Bota pra... Play, gente, aperta play aqui ali. Botãozinho do play. Isso. Pronto. Olha, a água que está saindo, ela está com essas características. É uma água que é, obviamente, imprópria para consumo. Está parecendo champanhe, né? Sprite. Mas providências já foram tomadas. Eu encaminhei logo pela manhã esse vídeo para o presidente da Caema, que é o Marcos, que sempre muito solícito, diante de uma companhia que enfrenta problemas gravíssimos de financiamento. O prefeito de São Luís tem 31 milhões aí pendurado com a Caema. Só pagou 800 reais esse ano. Infelizmente, isso daí daria para fazer bastante coisa no município. E, claro, no município de São Luís e nas contas da Caema no Estado também, para que essas situações, elas não se repetissem. Ficou o compromisso aqui, então, comunico à população de São Ramo e das Mangabeiras que o problema da água está já em vias de início de solução e que nós vamos acompanhar. E peço a vocês que estão me assistindo agora, que, claro, continuem mandando essas denúncias em relação aos serviços públicos em todo o Estado, para que a gente possa trazer à tribuna e cobrar soluções das autoridades competentes. É isso. Nosso muito obrigado, presidente. Um ótimo almoço a todos os servidores da casa.